Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a professora Larissa Mesquita, professora de Geografia, e o tema da nossa videoaula hoje é muito importante para você que está aí fazendo Enem, para você que vai fazer vestibulares e, claro, para todos os estudantes em geral de Geografia. Nós vamos falar sobre aspectos naturais do continente africano, da África. Vamos lá? Bom, gente, antes de começarmos a nossa videoaula, você já sabe, né? Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho. Assim você vai ficar por dentro de todas as atualizações do Brasil Escola. Então vamos lá, queridos? Vamos falar sobre aspectos naturais da África, esse continente que é enorme. Para vocês terem uma noção, a África toma aproximadamente 20% de todas as terras emersas do planeta Terra. É o terceiro maior continente do mundo e, por conta dessa extensão, apresenta um quadro natural muito variado. Então, pessoal, vamos começar aqui falando sobre o relevo, que é um aspecto muito importante para todos os continentes, né? O continente da África é um continente de altitudes medianas. Em geral, 700 metros de altitude é o que se encontra no continente. É um continente muito velho, do ponto de vista geológico, certo? Muito antigo, tem uma idade aí que chega a 2 bilhões de anos. E isso dá a ele uma característica muito parecida com a do Brasil. Trata-se de um relevo muito desgastado, por serem estruturas bastante velhas. Por isso essa altitude modesta, 700 metros em média. Pessoal, as estruturas do relevo que predominam no continente africano são os planaltos. Isso porque a África está no meio de uma única placa tectônica. Dá uma olhada aqui no mapa para você observar como é a disposição do continente africano em relação às placas tectônicas. Está vendo que ele está bem no meio de uma placa inteira? Então, a força do tectonismo na África não é muito presente, né? Por isso, o terreno como o Brasil predomina os planaltos, as estruturas mais desgastadas, as estruturas mais velhas. Porém, a gente precisa considerar o seguinte, mesmo estando distante das zonas de contato dessa placa, mesmo não estando, por exemplo, em cima de onde as placas tectônicas se encontram, há uma forte presença da atividade tectônica, dos movimentos tectônicos, gerando estruturas de relevo no continente da África, que são as montanhas. A leste do continente é comum a presença de estruturas mais elevadas de montanhas se informadas pelo tectonismo, mesmo o continente não estando em cima de onde as placas tectônicas se encontram. Nessa porção leste do continente africano, onde o tectonismo aí se mostra de forma mais intensa, são comuns os tremores de terras, ou seja, os abalos sísmicos, a ocorrência de vulcanismo ativo e, como eu já disse, formação de montanhas, onde eu vou destacar a cadeia do Atlas e o maciço da Etiópia. Aí eu quero deixar outra imagem aqui para vocês, para você ver essa área em destaque, é o chamado Grande Rift. É uma área de muitas falhas geológicas, de estruturas realmente bem intensas, formadas por tectonismo no continente africano. Pessoal, vamos falar dos climas e vegetações da África, porque nesse caso, não dá para dissociá-los, nós temos de pensar nos dois juntos. Vou explicar por quê. O continente africano, ele recebe a linha do Equador basicamente no meio, ao meio do território, certo? Então o Equador atravessa o meio do continente africano. O que acontece? Por conta dessa característica super especial, que só acontece na África, há um espelhamento dos climas e, consequentemente, das vegetações no sentido norte a sul. É como se os climas e as vegetações fossem simétricos. O que se encontra ao norte da linha do Equador, se encontra também ao sul da linha do Equador, certo? Então, assim, essa característica, que inclusive é chamada de espelhamento climatobotânico, ou o continente do espelho climático, enfim, existem várias nomenclaturas para explicar essa característica interessantíssima, porque só a África mesmo recebe a linha do Equador ao meio. A partir da linha do Equador, nós vamos ter os climas equatorial, depois o clima tropical, semiárido, clima desértico e o mediterrâneo. Lembre-se, na porção norte e na porção sul do continente africano. E as vegetações, elas acompanham essa diversidade climática. Então, nas regiões de clima equatorial, existem as florestas equatoriais africanas. Para aquele que pensava que a África era um grande deserto, nada disso. Existe lá a floresta equatorial, muito parecida com a Amazônia brasileira. Existem áreas de savanas, que são muito semelhantes ao nosso cerrado, por exemplo. Existe vegetação de estepes nas regiões semiáridas. Existe a vegetação desértica nas áreas de desertos. E no extremo norte do continente, no extremo sul, onde surge o clima mediterrâneo, a vegetação mediterrânea, portanto. E, gente, mesmo sabendo que a África não é um grande deserto, porque de fato ela não é, existem desertos na África. Dois se destacam pela sua extensão. Ao sul do continente, o deserto do Kalahari. E ao norte do continente, o famosíssimo deserto do Saara. Inclusive, nessa porção do deserto do Saara, eu quero destacar aqui com vocês a existência do Sahel. Você já ouviu falar sobre ele? Bom, eu até preparei um mapa aqui pra vocês, ó. Pra você ver exatamente onde está o Sahel. O Sahel é uma área ao sul do deserto do Saara. É uma franja do deserto, portanto. Com largura aí que varia de 500 a 700 quilômetros de extensão. E é uma área de transição entre o deserto e, vamos dizer assim, a savana, a região semiárida da África. O que que acontece? É uma área de transição natural. Porém, queridos, a ação humana, nesse sentido, vem provocando uma aceleração nesse processo de transição. É como se o deserto estivesse em expansão, muito rapidamente. E o grande problema é que essa franja, né, essa área por onde ele está avançando, é uma área de muita agricultura, o que torna a situação um tanto preocupante. Bom, e como agora você já sabe que a África não é um grande deserto, vamos pensar na hidrografia do continente. Diferente do que muita gente pensa, tem muitos rios, muitos lagos no continente africano. Então, é claro, nas áreas de desertos, né, essas ofertas de água doce, elas vão ser mais escassas, é natural. Porém, nas regiões de clima tropical, de clima equatorial e até de semiárido, a presença de rios é bem constante. Eu vou destacar os três maiores rios da África para vocês. O Rio Nilo, o Rio Níger e o Rio Congo. Esses três rios, eles servem para o abastecimento urbano das cidades, eles são utilizados para irrigação de lavouras, especialmente as lavouras comerciais, especialmente aquelas que serão exportadas, certo? E também para a geração de energia elétrica. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. E antes de me despedir, quero te fazer aqui outros convites. Siga o Brasil Escola nas redes sociais, acesse o nosso site, fique por dentro de tudo que a gente prepara aqui para vocês. Tenho certeza que você vai ficar, ó, cheio, cheio de muito conteúdo. Acesse os links na descrição. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e até o próximo. Tchau, tchau!